Salve, galera! Vamos para a primeira edição do Dia de Notícias do Nosso Vascão. O Cruzeiro, próximo adversário do Vasco, anunciou a saída do técnico Fernando Seabra. O Cruzeiro, próximo adversário do Vasco, acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. O Vasco é o clube com maior saldo de decisões desfavoráveis no Brasileirão 2024. O elenco do Vasco recebeu folga nesta segunda-feira. Os jogadores se reapresentam amanhã, treinam até amanhã de sábado e depois viajam para Belo Horizonte. Dimitri Peietti vive sua fase menos decisiva com a camisa do Vasco. Desde junho, o francês soma apenas uma assistência na cobrança de escanteio para gol de João Vitor contra o Vitória. Peietti nunca havia ficado tanto tempo sem participar de gols no Cruz Maltino. O Vasco vendeu o manto de campo da partida contra o Palmeiras por 1,5 milhões de reais. Porém, a 777 Pornos pediu adiantamento ao Grupo Metrópolis, organizadora do evento. Com isso, o valor diminuiu para 1 milhões de reais. O goleiro Léo Jardim está na contagem regressiva para chegar ao seu centésimo jogo com a camisa do Vasco, recordista de atuações pelo clube no atual elenco. Ele está a oito partidas de chegar a 100 pelo clube de São Januário, ao qual chegou no começo do ano passado. Essa foi nossa primeira edição do Dia de Notícias do Nosso Vascão.